Oi, hein, cunhinho, vem. Salve, família. Vai tomar no seu cu, mano. Caralho. Caralho. Que gracia, mano. Caralho. Que machucininho. Doe sim, doe sim, doe sim. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu socar o... Hum. I see them. Oh. 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 E aí Se tu... Ah. Do nada, velho. Pois é. Vou jogar... Lk agora tá com força. Sacolé. Ah, que delícia. Você está comendo um saco? Não 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 Ele foi muito bem E A E eu, Dudu e Edu velho Tomou bastante no Fuzito Ah tá aqui E aí 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 Ai, eu sou ruim de... de pistola Meu Deus, o que que tá acontecendo? Meu Deus do céu Nossa missão é simples, dar a bunda Olha a arma de gay que esse cara tá usando Qual que é a arma dele pra eu comprar? Nalg É a arma de girl, velho Meu Deus, o azul é muito ruim, cara Não tem que dar um surrender, eu acho, hein? Errei, merda Ruixou o meio, ruixou o meio Ruixou o meio Ah, peraí que eu falei no V, né? Tá? Tá Ruixou o meio Ruixou o meio Ruixou o meio